Roraima Urgente, oferecimento, baratão dos óculos, o barato que você pode confiar. Sketch Men's Collection, Smart Fit, a sua academia inteligente. Tinrol Tintas, conheça essa loja. Olá, boa tarde. Roraima Urgente no ar e a partir de agora você vai ficar bem informado de tudo o que está acontecendo em Roraima. A partir de agora eu já conto com a sua participação através do nosso Band Zap no 981 27 0364, 981 27 0364. Hoje feriado, dia de Tiradentes. Muitas pessoas em casa e outras pessoas trabalhando e ficando bem informado a partir de agora no Roraima Urgente. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Band Roraima. Você também que nos acompanha através da nossa live, onde você pode seguir e compartilhar toda a nossa programação. Siga e compartilhe, Band Roraima, canal 8.1. Eu sou Eduardo Salles e fico com você até uma hora da tarde, levando muita informação. E você vai ver na edição de hoje, Parque do Rio Branco, uma pintura no mural que custou 400 mil reais, desmancha após quatro meses de inauguração. Como pode uma obra tão caríssima, tão cara e após de quatro meses aí, simplesmente completamente detonada a obra. Você vai ver uma matéria completa hoje aqui na Band Roraima. E ainda a gente vai falar sobre os impactos da pandemia, onde os empresários buscam alternativas para se manter no mercado de trabalho. E ainda vamos falar do feriado de Tiradentes. Confira aí o que abre e o que fecha em Boa Vista nesta quarta-feira. Você vai ver também a história de uma atleta de MMA que se prepara para representar o Brasil em uma competição na Rússia. Roraima sendo bem representada. Tem uma reportagem completa falando aí dessa atleta que vai representar o Roraima. Ela é um atleta do Amazonas, mas está em Roraima treinando, afiando as mãos com o professor de boxe, Ronaldo Silva. Vamos ainda atualizar as informações dos casos da Covid-19 em Roraima, onde Roraima registra aí 313 novos casos e 15 mortes nas últimas 24 horas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Roraima. E a sua participação é muito importante através do nosso WhatsApp e a sua opinião no 981 27 0364, 981 27 0364, levando você muita informação até uma hora da tarde, deixando você bem informado nesse feriado aqui de Tiradentes. Olha, pessoal, a gente falando do feriado de Tiradentes, a gente vem falando aí do significado que no dia 21 de abril é feriado no Brasil porque se comemora o dia de Tiradentes, a data que se remete aí ao dia da morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o que ocorreu aí no dia 21 de abril de 1792. Joaquim José foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, que era conhecido aí pelo apelido de Tiradentes e foi tido aí por muitos como um herói nacional. E lembrando que a sua imagem passou a ser usada como um símbolo de luta pela liberdade no Brasil. Por isso, se comemora hoje o dia de Tiradentes. E lembrando que o feriado de Tiradentes aí foi transferido pelo governo do Estado para sexta-feira e outras aí, a Prefeitura e o governo do Estado aí não entraram aí em um consenso para saber, uns trabalham e outros não trabalham. Mas você vai ficar bem informado daqui a pouquinho, sabendo inclusive do que funciona e do que fecha aí nesse feriado desta quarta-feira. E na edição de hoje a gente já começa trazendo para você o giro policial. Veja as principais ocorrências das últimas 24 horas com o Júnior Lima. Vamos ver. José Luiz Gonzalez, um garimpeiro de 29 anos, foi morto na região do Apiauú, município de Mucajaí. De acordo com informações da esposa, a polícia, ele morreu por não querer vender tabaco para o suspeito, conhecido como Cabeludo Serrador. A mulher relatou que Cabeludo devia 6 gramas de ouro para Gonzalez, o que teria motivado o crime. O corpo foi removido pelo IML e a delegacia de Mucajaí investiga o caso. Gabriel Machado da Silva, de 24 anos, conhecido como Palhacinho, foi preso por agentes da Divisão de Inteligência e Captura em flagrante por tráfico de drogas em um edifício no Vila Jardim, localizado no Cidade Satélite. Ele estava cumprindo prisão domiciliar desde fevereiro do ano passado, por tentativa de latrocínio. A justiça o monitorava por meio de tornozeleira eletrônica. Ele aguarda agora a audiência de custódia na carceragem da Polícia Civil. A justiça estadual determinou o bloqueio de R$ 170 mil da empresa investigada pela Polícia Federal por suspeita de operar em esquema de pirâmide financeira. Para determinar o bloqueio, a justiça teve como base a ação cautelar de um advogado de 28 anos que relatou ter investido R$ 170 mil na empresa, mas não recebeu os 17% ao mês previsto no contrato. A empresa foi alvo da Polícia Federal na manhã de ontem por suspeita de movimentar mais de R$ 90 milhões em apenas um ano em um esquema de pirâmide financeira. Batizada como Operação Locke, a ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Boa Vista. E você acompanhando o boletim de ocorrências das últimas 24 horas. A gente sempre fala que diariamente aqui nos nossos telejornais, inclusive aqui no Roraimo, gente, como a criminalidade aumentou no Estado. Diariamente são apreensões de drogas, tráfico de drogas, roubos e agora mais essa com a pirâmide financeira que muitos roraimenses caíram e continuam aí no prejuízo. Mas muito obrigado ao repórter Júnior Lima, Júnior de Lima, perdão, trazendo aí as informações do giro policial das últimas 24 horas aqui para o programa Roraima Urgente. Pessoal, e agora eu quero mudar de assunto. Atenção, atenção, pare tudo que você estiver fazendo agora, viu? Porque eu vou falar da Alphaprev. Atenção, eu tenho esse recado importante para você. Da Alphaprev, que é a maior e melhor empresa de prestação de serviços do Brasil. Então, se você tem filhos com menos de cinco anos de idade e trabalhou de carteira assinada antes de engravidar, ou você conhece alguém com esse perfil, ligue para a Alphaprev no 981 15 16 18. Você pode vir a receber até 4.200 reais. Agora, se você perdeu o seu ente querido, pai ou mãe do seu filho, você pode ter um benefício a receber, desde que o falecido ou falecida tenha pelo menos um registro na carteira. E sabe quem pode lhe ajudar com isso? A Alphaprev. Então não perde tempo, ligue agora ou mande um WhatsApp para o 981 15 16 18. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira em ambos os casos. Alphaprev, nessa eu confio. E só lembrando a você que esta empresa não presta serviços de advogados. Alphaprev, nessa eu confio. Pessoal, olha, continue mandando a sua participação. Hoje, feriado, dia de Tiradentes. Me diz aí como é que você está curtindo o feriado. Está assistindo Roraima, gente, de que bairro? Envie para a gente aí no 981 27 0364. 981 27 0364. Na edição de hoje, a gente ainda traz uma matéria falando do muro, que foi uma pintura que custou para os cofres públicos 400 mil reais. E após quatro meses de inauguração, lá do Parque do Rio Branco, a pintura foi completamente comprometida. Uma pintura que custou 400 mil reais aos cofres públicos. E a gente vai trazer uma matéria completa ainda na edição de hoje do Roraima Urgente. E agora a gente fala de oportunidade. Olha que coisa boa de oportunidade. O Senac está abrindo vagas aí para cursos profissionalizantes em municípios do interior do estado. E o Bernardo Silva tem os detalhes. Vamos ver. Estas são oportunidades para quem quer se especializar dentro do mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. Nós vamos conversar agora com a analista de educação do Senac, Marnes Arenhart, que vai explicar como é que estão funcionando as inscrições, onde a pessoa pode se inscrever. Então, Marnes, seja muito bem-vindo. Como é que vai funcionar para o campus que vão abrir essas vagas? Então, os cursos são oferecidos para as cidades do interior Irassema e Mucajaí, e também para a vila de Campos Novos. As inscrições são presenciais, como o curso também vai ser todo presencial. A partir do dia 22 e também dia 23 as inscrições, Irassema no Sesc e Ler, Mucajaí na Biblioteca Municipal, e Campos Novos na Escola Municipal Criança Feliz. Então, a partir das oito da manhã, o candidato pode ir para lá, levar a documentação que está no edital. É importante ele baixar o edital, ler com atenção, ver os pré-requisitos do curso. Então, levar a documentação e xerox. O candidato menor de idade, ele tem que estar acompanhado dos responsáveis, pai, mãe ou o tutor, também com os seus documentos. Quais são as datas de início do curso, de início das inscrições, como é que vai funcionar? Os cursos, depois de ser efetuada a sua inscrição, a sua matrícula, todos os cursos começam na data de dia 3 de maio. Então, no edital tem o cronograma, também para você ficar atento à matrícula. Tem curso que é só matrícula no dia 22, e tem outros cursos que é a partir do dia 23, que é na sexta. Por exemplo... Onde é baixo o edital? É no site do Senac, rrsenac.br. É importante ver as datas e os horários. Por exemplo, no Iracema vai ser no Sesc Ler. Então, ver o horário certinho para você poder fazer sua matrícula lá. Esse é um momento bom, é um momento de oportunidade, principalmente para quem está tentando ou ingressar no mercado de trabalho ou reingressar com a crise pela qual estamos passando. E como é que o Senac vai ofertar isso de forma presencial, porém segura? Porque ainda estamos vivendo um momento de pandemia. Então, o Senac vai ofertar, seguindo todas as normas de segurança, com um número reduzido de vagas no curso, né? E tendo atenção, todo aluno tem que estar realmente com a máscara, álcool gel em sala, e manter o distanciamento social. Bom, muito obrigado, então, ao Marlins. Fica aí essa oportunidade para você, que quer se especializar, quer tentar reingressar, ou ingressar pela primeira vez dentro do mercado de trabalho. Sabemos que o momento pelo qual estamos passando é delicado, por isto, toda ajuda é bem-vinda. Bernardo Silva, de volta com você no estúdio. Então, você não pode perder tempo, essa grande oportunidade que o Senac está oferecendo a todos os municípios do estado de Roraima, do interior do estado. Então, não tem desculpa para você aí se qualificar. Afinal de contas, é sempre bom você estar bem qualificado. Afinal de contas, também você sabe que você se qualificando, com certeza, vai abrir um leque de oportunidades de trabalho para você. A gente tem participação através do nosso Band Zap, do 981 27 0364, 981 27 0364. E a participação do telespectador, aqui da Band Roraima. Oi, boa tarde. Hoje, no Roraima Urgente, é o Raimundo e a Ana do Passarão. Grande Raimundo está ligado no Roraima Urgente nesse feriado. Muito obrigado aí, a Ana e também ao Raimundo. Muito obrigado pela audiência. Hoje tem matéria completa, pessoal. Hoje, aqui falando de uma pintura que custou 400 mil reais aos cofres públicos, que ela estava, sabe onde? Lá no Parque do Rio Branco. E após quatro meses, ela está completamente comprometida. E a gente traz essa matéria na edição de hoje ainda do programa Roraima Urgente. E você que está curtindo o feriado aí hoje de Tiradentes, me diz como é que está aí o seu feriado, você está curtindo da onde? Me diga de que bairro você está assistindo o Roraima Urgente. 981 27 0364, 981 27 0364. E ainda falando do feriado de Tiradentes, você vai conferir agora o que abre e o que fecha em Boa Vista nesta quarta-feira. E as informações é com a Priscila Torres. Vamos ver. Neste feriado, dia de Tiradentes, apenas os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar, guarda civil municipal, superintendência municipal de trânsito e a central de atendimento 156, funcionam normalmente. O transporte coletivo funcionará com 70% da frota e taxolotação de 6 horas da manhã às 14 horas da tarde. As oito unidades básicas de saúde, as UBSs, para a COVID-19 funcionarão das oito da manhã às 20 horas da noite. Os cinco postos de vacinação contra a COVID-19 também funcionarão normalmente. Além disso, também serão mantidos os serviços de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e a emergência do Hospital da Criança Santo Antônio. Drive-toe da vacinação. Os postos de vacinação contra a COVID-19 funcionarão das oito e meia às 17 horas, sem intervalos. Terminal de ônibus Luiz Canuto Chaves, no centro. Quadra do Crais, Parque Germano Sampaio, no Pintolândia. Quadra poliesportiva Edécio Marques de Souza, Praça do Cidade Satélite. Centro Universitário Estácio da Amazônia, no bairro União. E no Roraima Garden Shopping, no Parque Caçari. UBSs exclusivas para atendimento COVID-19. UBS Olenca Marcelaro, no Caimbé. Mariano de Andrade, no Caranã. Délio Tupinambá, Nova Cidade. Aigara Mota, no Cidade Satélite. Lupércio Lima, no Pintolândia. São Vicente, Equatorial. E UBS Silvio Botelho, no Paraviana. Então, aí você está conferindo o que abre e o que fecha nesse feriado de Tiradentes. Lembrando, pessoal, que o Governo do Estado transferiu o feriado de hoje para sexta-feira. Então, pra você aí, que com certeza está trabalhando, você está acompanhando aqui o programa Roraima Urgente, seja muito bem-vindo. E olha, falando em o pessoal que está acompanhando a gente na nossa live, o Raimundo Albuquerque e o meu amigo Nando Macedo, diretamente do Bonfim, acompanhando o Roraima Urgente, um grande abraço ao Nando Macedo e todos que estão acompanhando nesse momento o Roraima Urgente. Continue mandando as suas mensagens através do nosso WhatsApp 981 27 0364, 981 27 0364. Pessoal, agora eu quero falar da Adelaide Cargas. Meu amigo empresário, você que tem loja e precisa trazer mercadorias de São Paulo aqui para Boa Vista, mas só vem com a demora na entrega e na espera de 60, 90 e até 120 dias para suas compras chegarem, eu quero te apresentar a Adelaide Cargas. A Adelaide está no mercado aqui em Roraima há 32 anos e traz a sua carga para Boa Vista no frete Expresso em 15 dias. Isso mesmo, a sua carga de São Paulo para Boa Vista chega em 15 dias. E ainda dá tempo de você preparar para o dia das mães. Entre em contato com a Adelaide pelos telefones 991 22, perdão, 991 21 0275 991 21 0275. Faça sua cotação. Adelaide Cargas e Transportes. Velocidade é a nossa rotina. Adelaide Cargas. Pessoal, continue mandando as suas mensagens, a sua participação é muito importante aqui no Roraima Urgente, no 981 27 0364, 981 27 0364. A sua participação é muito importante aqui no programa Roraima Urgente. E a gente tem essa participação nesse momento. Olha, oi, nós estamos aí no bairro Jardim Tropical. Pessoal, é a Jeane. Manda um alô para o povo da Vila São Raimundo. Grande Jeane, muito obrigado aí pela audiência. Todos aí do bairro Jardim Tropical acompanhando o Roraima Urgente nesse feriado aí do dia 21 de abril, que hoje é o dia de Tiradentes. Muitas pessoas aí assistindo o Roraima Urgente. Eu fico muito grato e muito feliz com a participação de todos vocês. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo comercial. Você vai ver no próximo bloco. A gente traz aí a denúncia da pintura, que é cara e não foi durável coisa nenhuma. A arte no mural que custou 400 mil reais, infelizmente aí já está completamente comprometida. No próximo bloco, não saia daí. Novo tempo, mais qualidade de vida, conforto e atendimento que você merece com a economia que você procura. E nesta quarta da carne... Mãe, sabia que você pode receber até 4.200 reais de auxílio? Isso mesmo. Se o seu filho tem menos de 5 anos e você trabalhou de carteira assinada antes ou durante a gravidez, você pode receber até 4.200 reais. A Alphaprev Serviços já ajudou milhares de mães em todo o Brasil. Seu auxílio sai sem burocracia. Aqui você pode confiar. Alphaprev Confiança e Credibilidade. 959-815-1618 Por apenas R$ 89,90 por mês, você treina na Smart Fit. A melhor e mais completa Academia de Boa Vista. Isso mesmo. Por apenas R$ 89,90 e mais, com duas horas de estacionamento grátis. Aqui você faz o seu treino em equipamentos com tecnologia de última geração. Os treinos são personalizados de acordo com o objetivo de cada cliente, para que você possa manter a sua melhor performance. Está esperando o quê? Vem para a Smart Fit. Smart Fit. Democratizando o acesso à prática de atividade física de alto padrão. Na Team Roll, você encontra variedade nas linhas de tintas e Kine. Hidracor, Sherr Williams e Renner, para você transformar seu ambiente. Temos centrais de areugim com preço especial, além de MDF com cores e texturas variadas. Confira toda a linha de utensílios para a casa da Tramontina, Brinox, Plasvale e outros. Compre com descontos de 10% do pagamento em dinheiro. Ou parcele de 6 a 12 vezes nos cartões. Team Roll Tintas, conheça essa loja. O Recanto da Peixada também segue todas as orientações de saúde, para que você delicie o melhor peixe da cidade em nossos ambientes. Na retirada do balcão ou pelo delivery. Com todos os cuidados. Recanto da Peixada. Abril já está indo embora, mas antes de acabar, você pode ganhar um carro zero quilômetro e fechar o mês feliz da vida. Segunda, o Rora e Cap vai sortear um polo zero quilômetro no valor de 60 mil reais. Compacto, bonito, cheio de tecnologia e que vai ficar bonitão na sua casa. É o novo polo que pode ser seu. Põe 60 mil em dinheiro para investir no que quiser. E mais 4 mil, 3 mil, 3 mil e 20 giros de 500 reais. Rora e Cap, contribua com a APA e participe. A gente viaja o mundo inteiro. Que legal. O mundo dá voltas. Só não sei quantas voltas Delfina vai permitir. Hoje, logo após o Jornal da Band. Planejando a lua de mel, que era para ser minha. O atacadão é o maior atacadista do Brasil e quer saber qual é o segredo para tanto sucesso? Ele faz as melhores negociações para oferecer o preço mais baixo para você. Sempre com produtos de altíssima qualidade e das melhores marcas. Mais de 200 unidades espalhadas por todo o país para atender milhares de comerciantes e famílias. É o lugar onde você pode comprar mais barato de verdade. E ainda tem uma grande variedade de produtos para você economizar muito. Com as melhores ofertas para seu negócio ou sua casa. Atacadão, o lugar de comprar barato. Muito bem, estamos de volta. Meio dia e 20 minutos. Você acompanhando o Rora e Mugente, ficando bem informado. Até uma hora da tarde, eu conto com a sua participação, o seu comentário. E a sua opinião, que é muito importante, através do nosso WhatsApp, que já está na tela aqui. 981 27 0364. 981 27 0364. Pessoal, como prometido no bloco anterior, agora a gente traz uma matéria falando de uma pintura que foi muito cara. E uma pintura que não foi durável. Uma arte em um mural que custou 400 mil reais. No Parque do Rio Branco, desmancha quatro meses após a inauguração. O Júnior Lima, Júnior de Lima, tem os detalhes. Você acompanha agora na tela da Band. Por vários pontos do mural, é possível ver rachaduras. A pintura da iguana, obra do artista plástico internacionalmente conhecido, Eduardo Cobra, está irreconhecível. Uma das principais obras do mural cultural do Parque do Rio Branco é assinado pelo artista plástico nacional, Eduardo Cobra. O trabalho custou 400 mil reais aos cofres públicos. O empresário Pablo Neres, que também é amante de fotografias, conta que se sentiu frustrado ao se deparar com a situação em que se encontra a obra de arte. Eu acho algo bem triste, né? Porque é algo bem inusitado aqui na cidade, algo bem diferente. Poderia ser até mesmo um ponto turístico, assim como é a praça. E a gente chega aqui para tirar algumas fotos e está nessa situação, né? Se acabando praticamente a pintura. Pablo já conhece o trabalho do artista, tenta até imaginar o motivo para a atual condição da obra. Eu acredito que foi o tratamento que deram a essa parede antes do grafite ser feito. O mural artístico contém 34 obras de artistas regionais, que foram contemplados através do edital. Cada um deles recebeu 6 mil reais pelas obras. Por meio de nota, a Prefeitura de Boa Vista informou que já entrou em contato com a equipe do artista responsável pelo mural e que se prontificaram a solucionar o problema. E que também, devido à exposição ao sol e aos grandes volumes de chuva além do esperado, causaram umidade no muro. O mural foi entregue junto com o Parque do Rio Branco em dezembro de 2020. O orçamento total das obras foi de 134,4 milhões de reais. A construção foi entregue faltando finalizar acabamentos. Muito obrigado, Júnior de Lima. Uma obra milionária em Boa Vista, aproximadamente quase 135 milhões, onde apenas essa pintura... Você segura essa imagem para mim também, essa que está rachada do muro. Por favor, aqui minha direção. O problema você está vendo que não só é somente na pintura, e sim rachaduras no muro. Como é que uma obra que custa quase 135 milhões foi inaugurada em dezembro do ano passado, ou seja, quatro meses, e já me apresenta essas rachaduras, não só a rachadura no muro, mas também comprometido completamente a pintura? Ah, o problema está sendo as chuvas e o calor. Então, quer dizer, ou seja, que você está pensando que você fez uma pintura aonde? Que Roraima é assim, chove, tem sol, chove, tem sol. E lembrando, o que nos chama a atenção é que é uma obra milionária que foi inaugurada sem estar completamente pronta. Você vê nas imagens também, faltam aí muitas coisas ainda, acabamentos, que não foi terminado ainda. E mesmo assim, a Prefeitura de Boa Vista, na gestão anterior, fez questão de inaugurar. Fez questão de inaugurar, inclusive, as pessoas que tentam ir lá para poder tirar foto, já não podem mais tirar foto. Um dos pontos turísticos aqui de Roraima. E aí você vê, é triste, porque quando você vê, você fica triste, porque é uma obra bonita, linda, que retrata aí essa iguana, e revoltado pelo valor. Quatrocentos mil reais em uma pintura que não demorou quatro meses? Pelo amor de Deus! Isso é dinheiro público, isso é dinheiro meu, isso é dinheiro seu. E foi investido em uma pintura que não aguentou as primeiras chuvas do inverno. Ou seja, vão gastar quantos mais? Mais quatrocentos mil para refazer? Mais quatrocentos mil reais? Porque o cara não vai voltar aqui com a equipe dele para fazer isso de graça? Ou está na garantia? Porque já era para... É, eu acho que deve estar na garantia. Porque mal choveu, nem começou a chover ainda. E a pintura já ficou completamente comprometida. Comprometida, não só a pintura, eu quero sempre ressaltar aqui, não só a pintura, mas também o muro, que começou a rachar. E isso pode trazer, sabe o quê? Insegurança para quem visita, para os familiares, para a família que visita o Parque do Rio Branco. Porque da mesma forma que essa pintura, que era belíssima há quatro meses atrás, hoje, está irreconhecível, o muro pode cair também. Porque já está rachando nas primeiras chuvas a umidade do muro, Então isso traz preocupação a todos os boavistenses. E indignação também, pelo valor de quase 135 milhões, em menos de quatro meses, apresentar esses problemas. A pintura, tudo bem. A gente pode até tentar engolir. Agora, essas rachaduras, é inaceitável. É inaceitável. Isso não pode acontecer. Ou seja, é dinheiro meu, é dinheiro seu. E ficar nessa brincadeira, meu Deus do céu, é complicado. Eu gostaria de saber a sua opinião, através do nosso WhatsApp 981 27 0364. 981 27 0364. Eu quero saber a sua opinião em relação a essa pintura, dessa iguana, que custou 400 mil reais aos cofres públicos. E, lamentavelmente, acontecendo isso. Lamentavelmente. É por isso que a gente gosta de ouvir a opinião do telespectador, a opinião dele, em relação a essas situações que ocorrem no nosso estado de Roraima. Que só em Roraima acontece isso. Meu Deus do céu. Olha essa tinta. Minha... Isso é tinta guache? É, meu amigo faz. Está parecendo tinta guache, né? É, porque não aguentou as primeiras chuvas do inverno. Mas, pessoal, falando em tinta, falando em tinta, eu quero te apresentar uma loja que, lá sim, vende as melhores tintas do estado de Roraima com os melhores preços. Eu estou falando é da Tirao Tintas. Na Tirao Tintas, você economiza e deixa a sua casa ou prédio comercial renovado com a linha PPG do Brasil, com preços imbatíveis. A Tirao Tintas tem tintas do Crio, Fosco e Semibrilho, Interna e Externa, Esmalte Sintético Extra Rápido, Selador Acrílico Pigmentado, Massa Acrílica e Massa Corrida. E ainda você encontra a linha Automotiva Completa, com variedade de produtos e marcas conceituadas no mercado. Na Tirao Tintas, tem o maior estoque de ferros e ferragens de Roraima e o menor preço da praça. Confira! Coluna armada de todas as bitolas, treiniças TB8 e TB12, perfil e metalum de todas as bitolas, telhas rogalume, certificada e muito mais. Visite e confira! Tirao Tintas, na Avenida Major Williams, no centro, e o telefone é o 36230666. Conheça essa loja! Conheça essa loja, Tirao Tintas, lá sim tem as melhores tintas do mercado no estado de Roraima. Pessoal, vamos falar agora em relação à pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, que chegou definitivamente em Roraima em meados do mês de março do ano passado. E atingiu seriamente toda a economia do estado, reduzindo aí o consumo das famílias, a receita de vendas, a confiança dos empresários e, consequentemente, extinguindo vários postos de trabalho. E que gerou uma recessão na economia local. E com isso, os empresários buscam alternativas para se manter no mercado de trabalho. Você acompanha agora na tela da Band. Edmar é daqueles cozinheiros de mão cheia. O chefe de cozinha carrega no currículo uma trajetória de 15 anos no ramo de bufê em Roraima. Mas há um ano, Edmar viu a rotina mudar. As encomendas caíram e ele foi forçado pela pandemia a fechar as portas. Mas as contas não pararam de chegar. E foi aí que ele teve a ideia de investir em um dos pratos mais cobiçados pelos brasileiros. Do ano passado para cá, a situação foi meia crítica mesmo, entendeu? Mas nós estamos conseguindo desviar, entendeu? Não está desviando muito, mas a gente está escapando, entendeu? Porque a família é grande, entendeu? Tem uns custos, que é água, luz, comida, tudo, entendeu? O Edmar não foi o único que precisou se reinventar na pandemia. De acordo com a FEComércio, no segundo trimestre de 2020, nos meses de maio, junho e julho, foi registrada uma queda acentuada nas atividades comerciais. E só no início deste ano, segundo a pesquisa, foi observado um pequeno aumento. Isso porque os consumidores estão mais cautelosos na hora de mexer no bolso. O setor varejista é o que mais se destaca. Criou 221 postos de trabalho, um crescimento equivalente a 4,64%. Para se manter no mercado com bons resultados, mesmo no momento pandêmico, este economista fala que o microempreendedor precisa investir nas atividades, pois ele tem um papel muito importante na economia do estado de Roraima. Esse cenário de incerteza fez com que muitos desistissem de manter seus negócios funcionando. Porém, vários outros empresários resolveram apostar e buscaram se reinventar e se manter no mercado. Tendo em vista que a necessidade de se adequar a essa nova realidade imposta pela pandemia, que trouxe também consigo novos hábitos de consumo e acelerou o processo de digitalização dos negócios. Esse cenário teve um impacto positivo na nossa economia, tendo em vista que foram mantidos os empregos e também um bom nível de consumo, mantendo o fluxo econômico. Sem esquecer, é claro, dos cuidados contra o coronavírus. Mas aqui em casa tem tudo. Tem álcool, a pessoa chega aí, tem que entrar de máscara, as mesas são distantes uma da outra para atender melhor qualidade e perfeição, entendeu? Olha, essa pandemia da Covid-19 que pegou todos os roraimenses, todos os brasileiros, todo mundo do país, do mundo inteiro de surpresa, é um novo mundo, é um novo momento. E o que foi mais atingido realmente foi a economia. Muitos pais de família desempregados, muitas pessoas que perderam as suas vidas, muitas pessoas que foram infectadas, continuam sendo infectadas, mas é um momento que jamais pensávamos que um dia pudéssemos passar. Um momento que a gente traz uma reflexão. O que a gente era, o que a gente é hoje. Um momento em que a gente vive completamente isolado. No início da pandemia, a gente deu valor à tecnologia. Essa tecnologia que hoje é muito importante nesse momento. Onde você de casa pode pedir, através do delivery, a sua alimentação. Onde você pode falar com o seu pai, a sua mãe, ou a sua avó, para manter o distanciamento. Então, se não fosse a tecnologia hoje para ajudar a população, a situação estaria bem pior. E mesmo assim, com a tecnologia, tem as informações de você se prevenir nos casos da Covid-19 para você não se infectar. E falando da Covid-19, das pessoas que morreram, das pessoas que estão infectadas e continuam se infectando, vamos agora atualizar os dados das últimas 24 horas da Covid. Roraima amanhece com 94.270 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, Roraima registra 313 novos casos. Temos aí 202 pessoas internadas. Esse número nunca baixou. Vem baixando nos últimos três dias. Porém, houve esse aumento agora para 202 pessoas internadas. Temos aí 89.008 pessoas recuperadas. 2.324 altas hospitalares e, lamentavelmente, 1.466 mortes. Nas últimas 24 horas, Roraima registra 15 mortes. 15 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Mas ainda continua a investigação para saber a causa. 90 mortes que seguem em investigação para saber se foi ou não a Covid-19. Vamos agora atualizar a taxa de ocupação de leitos da UTI, da semi-intensiva e dos leitos clínicos. A gente começa pelo Hospital da Criança Santo Antônio, onde a taxa de ocupação está em 10% da UTI, dos leitos clínicos, 76%. No Hospital Geral de Roraima, a taxa de ocupação da UTI está em 41%, da semi-intensiva, 40% e dos leitos clínicos, 40%. Temos aí no pronto atendimento do Dr. Ayrton Rocha, a taxa de ocupação da semi-intensiva, 40%, dos leitos clínicos, 58%. No Hospital de Retaguarda da Covid-19, o número chega aí a 49% de ocupação dos leitos clínicos. Agora, no Hospital Materno Infantil, o que nos chama a atenção é a taxa de ocupação da semi-intensiva, que segue aí em 120%, e a taxa aí dos leitos clínicos segue em 20%. Em Roraimópolis, no Hospital Regional Governador Otomar de Souza Pinto, a taxa de ocupação dos leitos clínicos segue em 33%. É muito importante, todo dia, a gente atualizar, você, o número de casos. A gente fica feliz que o número de casos da UTI, da semi-intensiva e dos leitos clínicos vem baixando no Estado. Graças a Deus. Mas vale ressaltar o número de pessoas que vêm sendo infectadas pela Covid-19. É 200, é 300, já registrou até 400 novos casos. É algo preocupante. O que está acontecendo? É as pessoas que não estão mantendo o distanciamento, não estão fazendo uso da máscara? É o que está acontecendo? São pessoas sendo infectadas. Ah, vamos ficar alegre que o número de taxa da UTI vem baixando. Ótimo, concordo. Mas, em compensação, o número de casos sendo confirmado diariamente assusta. É 300, 400. Então, muito cuidado, pessoal. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Fazer uso da máscara, manter o distanciamento, sempre higienizar as mãos, sempre, sempre que possível. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte. E assim, a gente vai manter o avanço da Covid-19. Enquanto isso, eu continuo aguardando a sua participação. 981 27 0364, 981 27 0364. Eu vou para um breve intervalo comercial, não sai daí. No próximo bloco, a gente vai trazer a história de um atleta de MMA que se prepara para representar o Brasil em uma competição na Rússia. Não sai daí, é no próximo bloco. Abril já está indo embora. Mas antes de acabar, você pode ganhar um carro zero quilômetro e fechar o mês feliz da vida. Segunda, o Rora e Cap vai sortear um polo zero quilômetro no valor de 60 mil reais. Compacto, bonito, cheio de tecnologia e que vai ficar bonitão na sua casa. É o novo polo que pode ser seu com 60 mil em dinheiro para investir no que quiser. E mais 4 mil, 3 mil, 3 mil e 20 giros de 500 reais. Rora e Cap, contribua com a APA e participe. Por apenas R$ 89,90 por mês, você treina na Smart Fit, a melhor e mais completa academia de Boa Vista. Isso mesmo, por apenas R$ 89,90 e mais, com duas horas de estacionamento grátis. Aqui você faz o seu treino em equipamentos com tecnologia de última geração. Os treinos são personalizados de acordo com o objetivo de cada cliente, para que você possa manter a sua melhor performance. Está esperando o quê? Vem para a Smart Fit, Smart Fit, democratizando o acesso à prática de atividade física de alto padrão. O Recanto da Peixada também segue todas as orientações de saúde para que você delicie o melhor peixe da cidade em nossos ambientes, na retirada, no balcão ou pelo delivery, com todos os cuidados. Recanto da Peixada. Qualimax, o refresco da cidade, a saborosa sensação, em casa, na escola, no esporte ou diversão. Qualimax! Qualimax, no calor de Boa Vista, em Moraima não há quem resista. Qualimax é show, é uma delícia. Qualimax! É o refresco da cidade. Só quero Qualimax! É o refresco da cidade. Mãe, sabia que você pode receber até 4.200 reais de auxílio? Isso mesmo. Se o seu filho tem menos de 5 anos e você trabalhou de carteira assinada antes ou durante a gravidez, você pode receber até 4.200 reais. A Alphaprev Serviços já ajudou milhares de mães em todo o Brasil. Seu auxílio sai sem burocracia. Aqui você pode confiar. Alphaprev Confiança e Credibilidade. 959-815-1618. A gente viaja o mundo inteiro! Que legal! O mundo dá voltas. Só não sei quantas voltas Delvina vai permitir. Hoje, logo após o Jornal da Band. Planejando a lua de mel, que era pra ser minha! Moribela Social Esporte fino Casual Relax Para todos os momentos, esquete na medida do seu estilo. No Roraima Garden Shopping. O atacadão é o maior atacadista do Brasil. E quer saber qual é o segredo para tanto sucesso? Ele faz as melhores negociações para oferecer o preço mais baixo para você. Sempre com produtos de altíssima qualidade e das melhores marcas. Mais de 200 unidades espalhadas por todo o país para atender milhares de comerciantes e famílias. É o lugar onde você pode comprar mais barato de verdade. E ainda tem uma grande variedade de produtos para você economizar muito. Com as melhores ofertas para seu negócio ou sua casa. Atacadão, o lugar de comprar barato. Muito bem, estamos de volta até uma hora da tarde. Deixando você bem informado e você participando através do WhatsApp 981 27 0364. 981 27 0364. Pessoal, o senador Messias de Jesus recebeu a nossa equipe para falar um pouco dos projetos em dois anos de mandato. A repórter Eliane Cantanhete conversou com ele e traz as reportagens agora para você no programa Roraima. Gente, vamos ver. O senador de Roraima, Messias de Jesus, do Republicanos, deu uma entrevista com exclusividade para a Bande Roraima. Falando sobre o trabalho na pandemia, projetos de redução da tarifa de energia e recursos para a Roraima. Acompanhe. Nós aprovamos no Congresso Nacional vários projetos de transferência de recursos do governo federal para o Estado e para os municípios. Para o município de Boa Vista foi transferido 71 milhões de reais para que o município pudesse ter condições financeiras de pagar folha de pagamento, comprar medicamento, equipamentos. Isso foi aprovado por nós no Senado Federal e no Congresso Nacional. Toda a bancada de Roraima votou favorável a isso. Para todos os municípios de Roraima, o município que menos recebeu desses recursos de transferência do governo federal, recebeu 1 milhão e 800 mil reais. O Estado de Roraima recebeu, na época, 216 milhões de reais só para o combate à Covid. São recursos específicos para o combate à Covid, como todos os municípios do Estado receberam. O que é o nosso projeto? O nosso projeto está permitindo que as empresas privadas possam comprar vacinas em outros países onde já tenha sido autorizada, de preferência àquelas que não têm contrato com o governo federal, e essas empresas possam vender as vacinas, aplicar nos seus servidores e vender para aquelas pessoas que têm condições. Qual seria a vantagem? A vacina do SUS, que o governo federal está comprando, ficaria para ser utilizada para as pessoas que têm necessidade financeira, que não têm condições financeiras de comprar uma vacina. Ou seja, quem tem condições de comprar a vacina vai na farmácia e se vacina. Quem não tem condições de comprar vai no posto de saúde. Hoje, não há uma diferença nisso. Todo mundo, dos 60 anos em diante, com dinheiro ou sem dinheiro, se utilizou de onde? Das vacinas que o SUS comprou. Se nós estivéssemos vendendo vacina nas farmácias, esse número de pessoas sem condições financeiras seria reduzido, seria reduzido a vacina para a população que tem dinheiro e o número de pessoas que não têm condições financeiras teria sido um número muito maior. Ou seja, nós teremos um número muito maior de pessoas vacinadas no Brasil. Nós pagamos no Brasil uma tarifa muito alta e em Roraima nós pagamos a tarifa mais cara do Brasil. E o que acontece? A Anel descobriu que as empresas operadoras do sistema, as distribuidoras, cobraram a mais da população brasileira. Esse dinheiro que foi cobrado a mais ficou para a Anel. As distribuidoras estão pedindo esse dinheiro de volta. O que é que nós estamos pedindo? Que esse dinheiro seja usado para que nos próximos cinco anos seja reduzido a tarifa de energia para toda a população brasileira. Ou seja, eu pago 300 reais de energia, um exemplo. É muito mais do que isso, eu estou dando um exemplo. O cidadão paga 300 reais de energia com esse dinheiro que já existe, já existe. Nós não estamos tirando dinheiro do governo federal, nós não estamos tirando dinheiro da distribuidora. Nós estamos tirando dinheiro que a população já pagou a mais do que deveria. Isso foi reconhecido numa ação no Supremo Tribunal Federal, que as pessoas estavam cobrando, dentro do ICMS, estavam cobrando PIS, COFIS, uma série de outros impostos. O Supremo disse que aquilo ali não deveria ser cobrado. Então, esse dinheiro está lá. Então, esse dinheiro terá que ser devolvido para a população. E de que forma vai ser devolvido para a população? Não vai ser devolvido na conta da pessoa. Nós estamos trabalhando com vários projetos. Um que eu gostaria de falar e que efetivamente está acontecendo é o projeto de lei do deputado Jonathan Jesus, o projeto 14004, que transferiu as terras para o Estado de forma definitiva. E agora, no final de maio, essa lei completa um ano. E a lei diz o seguinte, se até completar um ano da vigência da lei, as terras não tiverem sido transferidas pelo governo federal, georreferenciada, passa-se a aplicar a base cartográfica do INCRA e elas são automaticamente transferidas para o Estado. Essa é uma lei que traz segurança jurídica para o produtor. Que o produtor vai ter o título definitivo da terra dele, vai ter segurança jurídica, quer dizer, é minha a terra e com essa terra eu posso ir ao banco, a uma agência de fomento, contrair um financiamento, investir na minha propriedade, comprar gado, fazer pasto, plantar arroz, plantar grãos, plantar o que ele achar necessário para gerar renda para a família dele e gerar mais emprego e mais divisas para o nosso Estado. São vários projetos que nós estamos trabalhando. E só dizendo para a população que nós estamos lá há apenas dois anos. São dois anos apenas. Não são 24 anos, são dois anos e que nós vamos fazer muito mais com a bênção de Deus. Apesar desse empecilho, desse momento triste que vivemos com a pandemia, nós temos andado bastante e vamos andar muito mais com a bênção de Deus e com o apoio do nosso povo. Ótimas notícias para o Estado de Roraima, uma prestação de contas aí do nosso senador Messias de Jesus, apenas dois anos, apenas dois anos trazendo ótimas notícias e resultados de trabalho para o Estado de Roraima. Pessoal, agora vamos mudar de assunto, vamos falar agora de coisa boa, vamos falar aí de preços ótimos e de óculos de sombra, óculos de grau, você que quer comprar, não sabe onde encontrar os melhores preços e os melhores produtos. Vou te dar uma dica, dá uma passada no Baratão dos Óculos, é o barato que você pode confiar. Devido ao grande sucesso da promoção, o Baratão dos Óculos resolveu prorrogar a mega promoção anti-reflexo de graça. E você já sabe, na compra dos seus óculos novo, o anti-reflexo sai totalmente grátis. O que está faltando para você enxergar essa mega promoção? É de um óculos novo? Então venham logo aproveitar e já saia daqui enxergando tudo. Vá no seu oftalmologista, pegue seu exame e venha para o Baratão fazer seus óculos novos. Porque você sabe, Baratão dos Óculos, o barato que você pode confiar. É o barato que você pode confiar, Baratão dos Óculos. Pessoal, agora vamos conhecer uma história da Maiana Kellen. Ela tem 33 anos, ela é manauara e é lutadora há 7 anos. Ela iniciou no MMA Fit sem pretensão de seguir carreira. Treinava apenas para manter a forma física e o condicionamento. E hoje, ela se prepara para representar o Brasil em uma competição na Rússia. Vamos ver agora a história dela. Quem vê a Maiana assim, nem imagina que a trajetória dela dentro do MMA começou sem nenhuma pretensão. Tudo que ela buscava no esporte era viver bem e de forma mais saudável. A minha história com o esporte é bem recente. Eu não tenho berço nenhum de luta, não tenho nenhum familiar que seja atleta. Então eu descobri o esporte por curiosidade, descobri a luta para tentar emagrecer, adquirir saúde e ter uma defesa pessoal. E aí do MMA Fit, eu fui migrando para o MMA profissional e agora estou aqui. Maiana é detentora de dois cinturões, o Mr. Cage e o Rei da Selva. Títulos que nenhuma atleta conseguiu tirar da manauara. Eu sou detentora desses dois cintos, que são dos dois eventos maiores do norte do Brasil, que é o Mr. Cage e o Rei da Selva. Eu sou detentora do peso 61, que é peso galo, categoria galo. E também tenho o título de Rainha da Selva por um desses eventos. Já até vendi esses cinturões, mas graças a Deus já teve atleta que veio de outros estados, mas até agora não conseguiram levar do norte não. Já são quase sete anos de carreira. Nove lutas, oito vitórias e uma derrota. Maiana é faixa roxa de jiu-jitsu e agora se prepara para representar o Brasil em uma competição na Rússia. Eu estou indo para a Rússia, num evento muito renomado na Rússia. E eu vim treinar em Boa Vista pelo fato de a minha adversária também ser mais da trocação. E eu pego e vou unindo, vendo onde tem o melhor treinador. E vocês aqui em Roraima, vocês têm muito, muito atletas bons e também professores. E eu vim buscar o boxe do professor Ronaldo Silva, que é um professor renomado no Brasil inteiro, eu digo até no mundo, né? Ele é formador de vários campeões de boxe. E aí eu vim buscar o boxe dele, que é de excelência, eu vim treinar. A luta está prevista para maio. Até lá, o professor Anderson Galo pretende tirar o melhor da atleta para o dia da competição. O nosso treinamento é um mês, um mês e pouco. Nós estamos treinando, fazendo a parte de MMA, a parte de solo. Ela já é uma boa atleta na parte de trocação, só que tem que fazer esse mix, que é implementar a parte de chão, a parte de distância, que é um pouco diferente também. E é isso, e ela está se dando muito bem. Mesmo com as dificuldades de treinar durante a pandemia, as expectativas da Maiana para o dia do evento são as melhores. Ah, eu espero trazer essa vitória para o norte, com certeza eu estou confiante, né? Estou treinando bem, estou no melhor momento da minha vida na cabeça, no corpo. E a gente vai levar o nome do Estado, vai levar o nome não só do Amazonas, mas de Roraima, como eu estou dizendo, do norte do Brasil. Nessa competição eu sou o Brasil, porque é Brasil contra a Rússia. E aí eu espero que todos vocês estejam aí na torcida, para que a amiga de vocês aqui traga para o norte mais esse título. E assim eu consiga abrir mais portas para novos talentos, novos atletas. mostrando que nós temos condições sim de chegar onde nós desejarmos, só é querer. E a gente só tem a desejar uma ótima sorte à Maiana, que vai aí representar o Brasil na Rússia. Então, boa sorte aí, essa lutadora de MMA, que entrou no mundo das lutas apenas para competir, enfim, para poder manter o condicionamento físico. E hoje leva a luta de forma mais séria. Então, parabéns a toda a equipe da Maiana. E lembrando que o professor Ronaldo Silva também, um grande treinador de boxe, um abraço, inclusive, que está nos acompanhando agora nesse momento. Um grande abraço ao professor Ronaldo Silva, ele que é referência no boxe aqui no Estado de Roraima. Um grande abraço a toda a equipe aí de boxe, que vem aí desenvolvendo um belíssimo trabalho aí com a Maiana, para representar o Brasil na Rússia. Pessoal, olha, falando em condicionamento físico, falando em saúde, eu quero te trazer agora, para a gente falar da Smart Fit. Todos nós sabemos que a prática de atividade pode nos proporcionar um corpo em forma escultural. Mas praticar exercícios te traz mais benefícios do que você pode imaginar. Te proporciona muito mais saúde, baixas níveis de colesterol, triglicerídeos e melhora ainda a coordenação motora e a sua memória. E mais, pessoal, foi comprovado através de pesquisa que a prática de exercícios tem como aí, nesse momento da Covid-19, a você não contrair o vírus. Afinal, você estará fortalecendo o seu sistema imunológico. E mais, consulte o seu médico regularmente e para melhores orientações. E por se tratar de saúde, a Smart Fit está tomando todos os cuidados dentro de suas unidades. Com a desinfecção duas vezes ao dia, álcool em gel dentro das unidades e com o revezamento dos alunos na troca de horários agendados. A Smart Fit possui duas unidades aqui em Boa Vista, que estão no Roraima Garden Shopping e no Pátio Roraima Shopping. Você tem direito ainda a duas horas grátis de estacionamento. Então, está esperando o quê? Vem para a Smart Fit, a sua academia inteligente, porque ela voltou, mas voltou diferente. E Smart Fit! Pessoal, quero mandar um abraço aí à Dona Maria Judite, diretamente de Alto Alegre, que está acompanhando a gente nesse momento. Um grande abraço à Dona Maria Judite, ao seu Rodolfo também, e à minha amiga Zenilda também, que acompanha diariamente o programa Roraima. Gente, todos vocês aí do município de Alto Alegre, ficando bem informados. Lá do meu amigo Nando, diretamente também, diretamente do Bom Fim. Grande Nando Macedo, diretamente do Bom Fim. E também a Dona Laura, lá do Messejana, o Pricumani, do Buritis. Grande Dona Laura, um abraço à senhora. Fico muito feliz em saber que a senhora acompanha o programa Roraima Urgente. E a Dona Maria também, eu quero mandar um grande abraço à Dona Maria, ela que é moradora lá do Tancredo Neves, que ela é a mãe da Luana. Quero agradecer à Dona Maria pelo pão que a senhora nos enviou. Um grande abraço à senhora. Dona Maria, fico muito feliz, não lhe conheço ainda pessoalmente, mas com certeza quero ter essa oportunidade de bater aquele papo bacana com a senhora, tá bom? Um grande abraço à Dona Maria, ela que é a mãe da Luana, uma colega de trabalho também. Um grande abraço a todos vocês. Olha, pessoal, e a gente agora mudando de assunto, eu venho falar da loja que me veste. Você que quer andar bem alinhado, você que quer andar na moda, dá uma passadinha na Sketch Men's Collection. Ela veste você na medida do seu estilo. Social Esporte fino Casual Relax Para todos os momentos, Sketch na medida do seu estilo. No Roraima Garden Shopping. Sketch Men's Collection na medida do seu estilo. Pessoal, estamos chegando a finalzinhos de mais uma edição, a minha diretora está falando aqui que o tempo acabou, infelizmente, mas eu fico muito feliz em saber que todos vocês acompanharam a gente até nesse momento. Lembrando a você que vá curtir o feriado, muito cuidado, se for dirigir, não beba. Amanhã a gente volta a partir de meio dia com mais uma edição do Roraima, gente. A todos vocês, um forte abraço, tchau, tchau e um ótimo feriado. Roraima Urgente Oferecimento Baratão dos Óculos O barato que você é um ótimo feriado. Roraima Urgente